Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma edição do Brasileirão do SA. Hoje eu estou assim que eu vim no casamento aqui do meu amigo Silvio Dutta, que também já jogou por muitos anos o nosso campeonato, a nossa liga no Catola e nós estamos iniciando hoje mais um Brasileirão. Então, quero convidar todos a participar, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Nós temos já 20 times participantes, queremos superar o recorde do ano passado, que é de 28 equipes e quero contar mais uma vez com todos vocês, participem da nossa liga, vai ter premiação, curta a nossa página no Facebook, no Instagram e no YouTube do SA. Valeu pessoal!